Fala nação Santista, seja bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar o vídeo eu peço que deixe seu like para fortalecer o nosso canal. Santos acerta a saída de David Washington para o Chelsea. Jovem de 18 anos está de malas prontas para viajar à Inglaterra e não treina mais no peixe. O Santos sacramentou a saída de David Washington para o Chelsea, da Inglaterra. O atacante de 18 anos não treinará mais como jogador do clube e deve se despedir dos companheiros nesta terça-feira, 8. O menino da vila e sua família agora aguardam a definição da data para viajar ao país europeu e, enfim, assinar contrato. A tendência é que isso aconteça neste final de semana. David será comprado em definitivo pelo Chelsea por 15 milhões de euros fixos, 81 milhões de reais, segundo a cotação atual, e 5 milhões de euros, 27 milhões de reais, estão previstos em formato de bônus. A meta definida é que o clube se classifique para a Champions League nos próximos anos. Na reta final da última semana, os ingleses encaminharam a oferta. O negócio esquentou rápido, e o atacante não participou do jogo contra o Atlético no sábado, 5, que terminou empatado. Na sexta-feira, 4, ele estava concentrado para a partida ao lado do elenco. Com ascensão meteórica no profissional, David disputou 16 partidas e marcou 2 gols pelo Santos. Visto como mais uma joia da Vila Belmiro, o atacante atraiu interesse de equipes de diversos países do velho continente, como por exemplo o Mônaco, da França. Apesar de ser qualificado como um atleta com ótimo futuro, David não costumou ser titular, pois o alvinegro tem na posição Marcos Leonardo, que é artilheiro e titular absoluto da equipe. No entanto, o camisa 9 negocia com a Roma, da Itália, e também pode deixar o Santos. Bruno Mezenga e Júlio Fur são os outros centroavantes do elenco. Então torcedor santista eu quero saber de você, na sua opinião o Santos acertou em vender o David? Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos, a qualquer momento te atualizo com mais notícias do Peixão.